Ligou Tem que ver onde é o player em cima Ah, já deu o player, já tá rolando É isso, né? Já tava no podo, né? Já, ela tá aqui, ó Eu vou ter que fazer uma vez Eu vou ter que fazer uma vez Tá melhor que a outra, né? Tá vendo? Tá vendo? É Tá ganhando, né? Tá ganhando aí Com pressão fria, né? Tá ganhando aí 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.